Era tudo mentira, não era? Não, não! Tu usaste-me? Eu fazia parte do plano para conseguir-te o dinheiro? Não, 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 não! Ouve, pode ter começado assim, mas agora é diferente! Porque tu és mesmo a Anastasia! A sério! Para! Desde o princípio que são só mentiras! E eu não só acreditei em ti, como também... Ana, por favor! Eu não quero falar sobre o que eu disse, nem sobre o que eu lembrei, deixe-me em paz! Ana, por favor, tens de saber a verdade!